O pensamento positivo envolve uma atitude mental na qual você espera resultados bons e favoráveis. Isso não significa ignorar a realidade ou as consequências negativas. Em vez disso, trata-se de abordar essas situações com uma perspectiva produtiva. Uma atitude em que você acredita que pode superar desafios ou falhas e aprender. Com pensamento positivo, podemos moldar nossa perspectiva sobre o mundo e sobre nós mesmos. É uma força que estimula o crescimento pessoal, a resiliência e o bem-estar. Estudos têm mostrado que pessoas com pensamento positivo são mais propensas a viver um estilo de vida saudável. Eles estão mais bem equipados para lidar com o estresse, ter um melhor desenho, empenho no trabalho e construir relacionamentos mais fortes. O pensamento positivo pode realmente tornar nossa vida melhor. Vamos tentar entender como o pensamento positivo funciona. O pensamento positivo, como qualquer outro hábito mental, funciona com base nos princípios da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar fazendo novas conexões neurais. Isso acontece quando direcionamos conscientemente nossos pensamentos de uma maneira específica. Quando nos envolvemos em pensamento positivo, na verdade estamos treinando nosso cérebro para reconhecer e focar nos elementos bons e construtivos de nossas experiências. A terapia cognitivo comportamental, TCC, é um tratamento psicológico que pode ser usado para explicar melhor o funcionamento do pensamento positivo. A terapia cognitivo comportamental baseia-se na ideia de que nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos estão interconectados e que podemos influenciar nossos sentimentos e comportamentos mudando nossos pensamentos. O pensamento positivo se encaixa nesse conceito, pois envolve identificar e desafiar ativamente os pensamentos negativos e, em seguida, substituí-los por pensamentos positivos. Esse processo nos ajuda a desenvolver uma percepção mais positiva de nós mesmos, dos outros e do mundo ao nosso redor. Vejamos alguns dos benefícios do pensamento positivo. O pensamento positivo demonstrou reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. Ajuda a construir resiliência, tornando os indivíduos mais capazes de lidar com situações estressantes sem cair em espirais emocionais negativas. Isso pode melhorar significativamente o bem-estar psicológico geral. Melhora a saúde física O envolvimento regular em pensamentos positivos também traz muitos benefícios para a saúde física. Estudos têm mostrado que indivíduos com uma atitude positiva levam um estilo de vida mais saudável, resultando em pressão arterial mais baixa, melhor saúde do coração e melhor imunidade. Ajuda a alcançar o sucesso O pensamento positivo também pode aumentar nossas perspectivas de carreira. Uma atitude positiva aumenta a motivação, melhora as habilidades de tomada de decisão e promove uma abordagem mais criativa para a resolução de problemas. Todos esses fatores podem levar a um melhor desempenho no trabalho e maior sucesso na carreira. Fortalece relacionamentos Os pensadores positivos costumam ser mais otimistas, resilientes e amigáveis, o que pode levar a relacionamentos pessoais e amigáveis mais fortes. A positividade também pode aumentar a empatia e a compreensão, permitindo que essas pessoas resolvam conflitos com mais facilidade. O pensamento negativo pode ter um impacto significativo em nossa saúde física e mental, bem como em nossa sensação de felicidade. O pensamento negativo crônico pode causar estresse, ansiedade e depressão. Isso ocorre porque pessimismo ou preocupação constantes podem aumentar a resposta do corpo ao estresse, causando uma série de sintomas, incluindo inquietação, dificuldade de concentração e até mesmo sintomas físicos, como batimentos cardíacos acelerados ou fadiga. A resposta ao estresse causada pelo pensamento negativo prolongado pode levar a um sistema imunológico enfraquecido, tornando-o mais vulnerável a infecções. Com o tempo, o risco de problemas graves de saúde, como doenças cardíacas, pressão alta e diabetes, também pode aumentar. Além disso, o pensamento negativo também pode tirar nossa felicidade. Ao focar constantemente no negativo, perdemos experiências positivas, diminuímos nossa capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas e arruinamos nossos relacionamentos. Antes de mudar sua mentalidade, você precisa tomar consciência de seus pensamentos e reconhecer quando eles são negativos ou autodestrutivos. Isso pode envolver prestar muita atenção ao seu diálogo interno e aos sentimentos associados a ele. Sempre que você se encontrar perdido em um pensamento negativo, reconheça-o sem julgamento e, lentamente, mude sua mente para uma perspectiva mais positiva. Com o tempo, isso o ajudará a desenvolver uma compreensão maior de seus padrões de pensamento. Depois de começar a praticar o pensamento positivo, isso mudará sua vida. Seus pensamentos moldarão sua atitude e suas ações e, finalmente, moldarão sua realidade. Para artigos e atualizações relacionados, veja a descrição abaixo. Esperamos que você tenha achado este vídeo útil. Por favor, curta e se inscreva para se manter conectado. Obrigada!